Posso entrar? Desde quando você pede? Olha só, Viridiana, eu queria te pedir desculpa, tá? Eu acho que exagerei um pouco. Você me fez um grande favor. Do que você tá falando? É que enquanto eu tava no chão desmaiada, eu tive uma visão. Ah, é? E por acaso, assim, você virou vidente agora? Você não quer saber o que eu vi? Fala. O que foi que você viu? Eu vi você e o Luciano separados pra sempre. Por que você tá falando isso agora, hein, garota? O que você tá aprontando dessa vez? Me aguarde! Viridiana, você vai sair assim? Você tá doente, tá pálida? Pálida, você tá na moda, gato. Bom, no momento eu também estou sem liquidez, mas o inventário da minha mãe tá em andamento, sabe? E ela deixou muita coisa pra você? Muita coisa. Além do mais, eu tô administrando a herança dos meus sobrinhos. Sei. E vai ficar com a casa cheia de birrajos. Não, só por um tempo. Eu já tô pensando num jeito de me livrar deles. Como? Você acha que eu vou contar os meus métodos assim pra você? Acho. Bom, primeiro eu vou continuar fazendo o tipo paternal. Depois eu vou me casar com a Suzana. E vou provar que sou um sujeito responsável. E que como tutor eu sei cuidar muito bem da minha família. Então é por isso que você tá se casando? É. Depois eu vou dar um jeito de me livrar de todo mundo e ficar com tudo. Tudo só pra mim. E aí, adeus pirralhada, adeus casamento, adeus preocupação. E aí, se você quiser, você pode ir lá pra casa. Interessante essa sua proposta. Muito. E aí, rapaziada, vocês tão prontando aí? Eita. E qual foi? Vamos esconder ela alguma coisa, né? Técnicas infalíveis para o primeiro beijo sendo esquecível. Ah, não. Não é possível. Confesso. Qual dos dois é BV? Hã? E a vizinha? Hã? Eu tava até agora de prosa com a Adonis. Pena que ele não fala nada, né? Mas é um rapaz valante, educado e gostou muito de mim, viu? Ah, tem gosto pra tudo, né? Não desfaz da sua tia, Yasminzinha. Você viu só como eu mandei bem? E te inscrever no site do desencalho.com? É, eu odeio admitir, mas você mandou bem sim. Tchau, sua Adonis é um deusinho grigo. Tudo de bom. Ah, deixa eu te falar. Eu vou até tirar assim meu perfil lá no site, entendeu? Porque agora, adeus, maré baixa. E a Yasmin Furtis está de bof novo. Ah, não, minha irmã, mas eu aposto. Eu aposto dezão como o BV aqui é o Marcelo. Olha ali, a cara dele. Ih, você chata o Peralta, nada a ver, sai fora. Ficou nervosinho, sai fora, rapaz. Dá uma olhada ali, vê se tem algum teste pra ver se o amiguinho ficou bravinho, vê? Ah, não, mas aqui tem testa pra saber se você é bom em fazer testa. Eu fiz e deu o que eu ser muito bom. Impressionante. Grigo, olha só, abre esse teu olho, grigo. Eu vou te falar, vou te dar um conselho, porque eu sou teu parceiro, hein? Esse negócio de testezinho aí de revista é coisa de menina gosta, rapaz. Não, mas lá no meu país, fazer testa de revista é coisa de macha. Uau! Macho, gringo. Macho. Tá bom, macho, não. Olha essa testa aqui, por exemplo, ó. Pra ver se você dá certo com o sexo oposto. Sexo oposto não é mulher. É, sexo oposto é mulher, isso aí. Então, isso prova que fazer testa de revista é coisa de macha. Peraí, deixa eu dar uma lida então. Como é que é? Ó, aqui ó. Oito, nove, dez, onze. Onze pontos, né? Peraí, deixa eu ver. Aqui. Parabéns, você está um passo de ser um expert. Com mais algumas experiências, você chega lá, mulher. Ah, vai demorar, né? Deixa eu ver aqui, fez oito pontos. Você não é nenhuma Don Juan, mas tem potencial. Você até vacila, mas o que importa é ter cara de pau. O que é cara de pau? Peraí, deixa eu ver aqui. Eu tô ganhando ainda, tô ganhando. Peraí, tem alguma coisa errada aqui, eu não fiz ponto nenhum, cara. Não, essa revista nem tem resposta pra quem fez zero ponto. Sabe de uma coisa? Ah? Eu acho que você é uma das minhas. Eu acho que eu já sou a pessoa. O que é isso? O Osvaldo tá pegando a minha mãe?